Essa matéria dos parquinhos perigosos eu vi, na verdade, no New York Times um dia e me chamou super atenção, porque eu estava dizendo que na Europa alguns parquinhos estavam se tornando mais perigosos para fazer com que as crianças se arriscassem, porque isso era importante para a saúde e para o desenvolvimento de uma criança. Isso me chamou muita atenção, porque eu sou mãe, sou jornalista de educação há muitos anos e eu falei, como assim? A criança se arrisca e assim isso é melhor para ela. E fui pesquisar. Fui atrás dos pesquisadores, dois pesquisadores no Canadá e na Nova Zelândia tinha que pesquisar esse respeito. No Brasil não tinha muita coisa, então eu tive que ir atrás de pesquisadores internacionais conseguir falar com eles e muitos me explicaram que os pais super protetores de hoje em dia acabam prejudicando o desenvolvimento da criança, porque se arriscar, não é se arriscar atravessar a rua sozinho, é se arriscar indo num brinquedo mais alto descendo de cabeça para baixo no escorregador, uma coisa boba de criança mesmo ajuda a criança a ter mais resiliência, ajuda a criança a ter mais criatividade se desenvolver de uma maneira mais saudável e não querer se arriscar com coisas muito mais perigosas depois na juventude e na vida adulta. Aprende a entender os limites dela então os pais super protetores estavam prejudicando as crianças nesse sentido. Aí eu consegui fazer a matéria, ela teve um pouco de repercussão polêmica porque alguns pais não entenderam muito bem, acharam que a gente estava pedindo para as crianças se jogarem no mundo e não é isso necessariamente. E uma coisa que eu acho muito legal dessa matéria é trazer para essa discussão das habilidades socioemocionais, que é algo novo na educação, muito interessante que acho que os professores podem, de alguma forma, discutir com as crianças ou discutir com os jovens na sala de aula, por que é importante desenvolver a resiliência desenvolver a empatia, a criatividade, como que a gente faz isso? Que não é por meio dos conteúdos tradicionais da escola, é por meio de discussão é por meio de compartilhamento, de estar junto com os outros colegas então acho que é uma discussão tão legal que a gente pode trazer para a sala de aula sobre essas competências, que são as competências do século XXI, que se fala que não é mais conteúdo e sim as socioemocionais e também talvez discutir com os alunos se eles acharam, se eles acham que os seus pais foram superprotetores e se de alguma forma isso interferiu na educação deles e em como eles são hoje, que tipo de adolescente, de jovem ele é hoje por causa da educação que ele teve do pai dele, da mãe dele então acho que dá para levantar discussões muito legais na sala de aula não sobre os pais que eles vão ser, que acho que está muito longe mas sobre os pais deles e o que isso transformou a vida deles e como eles podem desenvolver essas competências que são tão importantes para o adolescente e para o jovem de hoje e aí e aí